Stay so blue, stay so blue E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o ZoraPlay Galera, hoje vamos trazer um gameplay muito inusitante Bom galera, vocês dêem uma olhada no nosso último vídeo, esses aqui Minecraft, o peido e o boneco verde Eu considero o melhor game do ano, galera Esse vídeo vai ser muito rápido Pra quem não conhece, o link desse vídeo vai estar na descrição E é isso aí galera, e vamos lá Tchau Tá por quanto esse revolve? O que tá com quente? Tu deixa tua mãe vende no revolve, hein? Tá sempre É, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado? É, mas eu não vou devolver não E devolver o crédito, o crédito vai devolver nós Vamos lá galera, jogar Cheio buceta simulador Vai, vai Nossa, seu buceta Vai Espera, vai Vai Ah, seu buceta Morri Vamos tentar outra vez Errou! Como você é burro Meu Deus É, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado? Sou buceta É, pois é galera Eu não sou muito bom E aí Faleceu É, pois é galera Eu não sou muito bom E é isso aí Like, se inscrevam Meta do vídeo 30 likes Não, brinques Podem dar quantos likes quiserem mesmo O vídeo é bosta E é isso aí galera Valeu Falou Tchau Tchau